Nunca é tarde para mudar de vida. A gente que demora para se dar conta. Eu confesso que às vezes não faço a mínima ideia do que a vida quer de mim. A vida é assim. Um pouco ela nos leva, um pouco a gente leva ela. Mas no final tudo se encaixa. Terceiro toque no Prime Box Brasil. Tchau.